Bom gente, essa notícia que o torcedor do Palmeiras não gostaria de ver nesta segunda-feira. Dudu, lesão de ligamento cruzado anterior, também uma lesão no menisco, vai precisar de cirurgia. O camisa 7 do Palmeiras está fora, portanto, do restante da temporada. Será operado, está vendo, está aí na nota mesmo divulgada nas redes sociais do Palmeiras, nas próximas semanas. Dudu se lesionou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vasco da Gama, saiu depois dos 40 minutos, 42, 43, foi substituído ali pelo Breno Lopes, e na hora ali quando ele firmou o pé direito no chão, a gente percebeu ali na imagem a torção no joelho e os exames infelizmente constataram esta lesão no Dudu. Mais um jogador do futebol brasileiro que por lesão perde o restante da temporada. Força aí e boa sorte na recuperação, Dudu!